Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com a Valdete Esperandio Cruz, o assunto é Outubro Rosa. A Valdete, ela é coordenadora do Movimento Moarama Rosa, do Movimento Agosto Azul, do Movimento Outubro Rosa e também Novembro Dourado. Presidente da Comissão da Fundação Rotário do Rotary Club de Moarama Catedral. E como eu estava já falando para vocês, a Valdete Esperandio, ela é de casa, né? E a gente tem amizade assim muito boa, tanto que ela está me oferecendo para fazer uma culinária já faz muitos anos, mas a gente aguarda. Tudo bem contigo? Boa noite. Eu vou me defender. Defende? É, eu farei a culinária. Boa noite, boa noite Tamires, boa noite a todos e todas. Farei a culinária no aniversário do programa. É o nosso combinado, aniversário do programa, culinária especial, prato especial. Está combinado, combinadíssimo. Meu Deus, está tão pertinho. Está pertinho. Está pertinho, está em cima do laço, como dizem. 15 anos de programa. 15 anos de programa, 15 anos de parceria, 15 anos juntas, né? Verdade. E aí, ó, 10 anos de movimento Moarama Rosa, já completados. 10 anos já. 10 anos de lançamento do movimento Moarama Rosa, né? 10 anos fazendo a campanha do Outubro Rosa. 8 anos fazendo a campanha do Agosto Azul e 6 anos fazendo a campanha do Novembro Dourado. Meu Deus, como eu tenho que passar rápido. Porque, na realidade, os projetos, eles foram, as campanhas, elas foram sendo lançadas paulatinamente, né? Sim, foram acontecendo. É, nós lançamos o movimento, pegamos a deixa da campanha mundial do Outubro Rosa e lançamos o movimento Moarama Rosa, né? Então, dentro do movimento, a gente tinha esses subprojetos, né? Que são essas campanhas que abrangem a saúde do homem e, depois, a saúde da criança e do adolescente. Com um foco principal nas questões relacionadas à doença, as doenças, né? Que envolvem as patologias do câncer. Sim, sim. Que acometem, né? Essas categorias, né? A mulher, o homem, a criança e o adolescente. E aí, ao longo desses 10 anos, a gente começou, assim, a observar que a gente não tinha como trabalhar especificamente só aquelas questões, né? Que a gente teria que ter um olhar mais holístico em relação ao ser humano como um todo. A mulher e o seu conjunto, né? O homem, na integralidade dele, a criança e o adolescente, com todas as grandes dificuldades que existem nessas faixas etárias, que é um grande dificultador, tanto para a saúde pública, quanto para a saúde privada, quando entra nas questões da saúde do adolescente. Então, o movimento, ele tem esses diversos olhares. E quando vai chegando, assim, perto do outubro rosa, é claro que daí o nosso foco no mês de outubro é a saúde da mulher, né? Com esse olhar particular para a questão do câncer de mama e os outros agravos relacionados ao câncer e que acometem as nossas mulheres que, às vezes, se esquecem, né, Tamires, desse autocuidado, desse olhar para elas mesmas, tão preocupada com tudo que acontece em volta e com todos e que acaba esquecendo de si mesma, né? Então, este mês de outubro, o outubro rosa, o rosa, né, nos remete a essa campanha, que é uma campanha muito bonita, é uma campanha lúdica e, ao mesmo tempo, é uma campanha que nos choca, que nos mostra realidades duras, números difíceis de a gente aceitar, né? Por isso que também a campanha tem um outro viés, que não é só falar da doença em si, mas, assim, a gente vem trabalhando ao longo desses 10 anos com muita ênfase na promoção da saúde, né? Em comemorar a vida, as conquistas, né? E este ano, em especial, né, num pós-pandemia, nós trouxemos à baila essa questão realmente de celebrar a vida mesmo. E foi isso que a gente tentou fazer no dia 29, lá na abertura da campanha. Verdade. Falando em pandemia, porque na época de pandemia só se falava das pessoas que faleciam por motivo da pandemia, por motivo da pandemia, e não se falava mais de pessoas que raramente a gente fala assim, ó, pessoa faleceu de câncer ou coisa assim, né? Pessoa que infartou ou coisa parecida. O índice é muito alto ainda? Para o câncer? Sim, o índice é tanto quanto e as expectativas, elas continuam sempre em alta. Não houve diminuição, né? E isso nos deixa muito assustados, porque a gente fala em pandemia de covid e a gente não fala em epidemia de câncer. Exatamente. É isso que a gente ficou preocupado. A gente não fala disso, né? Dos porquês, né, desses índices tão altos de casos de câncer dos mais diversos, né? Vamos aqui entrar no mérito agora de quais, né, e para quais categorias, quais dos homens, das mulheres, né, nas crianças e tal. A gente sabe que acontece. Para todos tem, né, os seus indicativos, né? Mas, assim, por que que aumenta tanto? Então, existem muitos questionamentos, existem muitos estudos e haverá um momento em que algumas realidades se chocarão. Então, com certeza, a gente caminha para isso, né? Muitas controvérsias, haverá momentos em que as pessoas começarão a se perguntarem por que que isso não dá certo, por que que aquilo não funciona, por que que aquilo não está funcionando, por que que esse tratamento não traz resultado, por que que o índice de mortalidade ainda continua alto, por que que os casos só aumentam, são muitas perguntas que ainda nós não temos respostas. Por que que nós ainda não temos a cura, né? São muitas perguntas que a gente ainda não tem respostas para tudo, né? Mas, Deus há de ser bom e a gente haverá de chegar um dia em que a gente terá essas respostas, sim. É, porque muitas histórias. E na época de pandemia, que ainda nós estamos vivendo a pandemia, lógico que praticamente já está bem amenizado. Mas, muitas pessoas deixaram de fazer a sua quimioterapia, radioterapia, as pessoas cardíacas deixaram de procurar os seus cardiologistas por motivo da pandemia. E as coisas só pioraram, só pioraram. Por isso nós trouxemos para o centro do debate, né? Este ano, o tema que é o cuidado que não para, né? Nós temos uma responsabilidade, né? Com a gente mesmo. Então, esse cuidado que não para, Tamiris, ele tem a ver com essa corresponsabilidade que nós temos com a gente mesmo. Porque, às vezes, a gente também se esconde atrás de muitas justificativas para não se cuidar. Toda a culpa da pandemia, a maioria das coisas. Isso, né? E, às vezes, também, o próprio serviço deixa de ofertar. Claro que houve momentos que não tinha como oferecer determinados serviços porque o serviço estava estourado com o atendimento do COVID. Então, assim, não tinha profissional, não tinha leito, não tinha medicamento, não tinha para poder fazer outros atendimentos. Então, assim, isso foi fato. Não se pode tapar o sol com a peneira. Verdade. Não é verdade? Mas, assim, existem cuidados básicos que a gente mesmo, enquanto população, pessoas que deixaram de tomar medicamento, né? Deixaram de ir procurar o seu remédio lá, contínuo, lá, né? De fazer aquele caminhozinho de todos os meses, de ir lá pegar o seu remedinho, né? Sabe que tinha que dar continuidade nesse tratamento e muitas pessoas, inclusive, deixaram de fazer isso. Então, assim, às vezes, a gente usa de alguns determinantes, de algumas desculpas, digamos assim, até para a gente também deixar de assumir a responsabilidade com a gente mesmo, né? Então, assim, todos têm responsabilidade, né? A gente não fala de culpa, a gente fala de responsabilidade, né? Cada qual tem a sua parcela de responsabilidade. E nós, enquanto cidadãos, cidadãs, também temos. Ah, todo mundo fala assim, ah, durante a pandemia eu engordei. Eu engordei, mas é responsabilidade, ué. É sua. Claro, a responsabilidade é minha. Por que que eu não fiz mais exercício em casa? Não precisava ir para a academia, mas que eu fizesse dentro de casa. Então, não vamos pôr a culpa na pandemia, tudo que aconteceu em nossas vidas, né? Nós não deixamos de trabalhar. Sempre trabalhamos. Perfeitamente. Graças a Deus, ninguém ficou doente. Nem nós e nem quem veio no programa, né? Porque você veio várias vezes também, ninguém ficou doente. Então, nós procuramos fazer o melhor. Agora, uns quilinhos? Oh, sim, eu estou mais fofa. É, deixa eu perguntar uma coisa. Como que começou o Outubro Rosa aqui na nossa cidade? Nossa, Tamires. Há dez anos atrás, assim, A gente praticamente não se falava, né? No Outubro Rosa. Com rara exceção, uma ou outra, pessoas... Falava porque eu vi, eu vi um vídeo de fora. Pessoas eram pessoas, não eram as instituições. Eram pessoas que faziam uma coisinha ou outra. Mas muito timidamente. Muito, muito, muito. Tanto é que ninguém sabia o que era isso, né? Qual era a história, como que isso tinha começado, que jeito que isso estava acontecendo. E aí, numa visita que eu fiz à Santa Catarina, eu passei por Florianópolis. Eu estive ali na região próxima a Balneário Campuriú. Meu filho estava morando lá naquela época. E eu estive por ali. E por ali eu participei... Sempre de antena, obrigadinha. Eu participei de algumas coisas, assim, que me deixaram encantadas. Encantadas. E eu já estava numa gestão, em duas gestões anteriores do Rotary, escrevendo um projeto por conta de uma história de vida pessoal minha. Eu queria fazer alguma coisa, porque eu tinha perdido uma prima de 26 anos com câncer de mama num pós-parto. Vou falar nisso. A filha dela teve bebê agora, semana passada. E, assim... E aquilo mexeu muito comigo, né? E eu sempre trabalhando na saúde, fazendo saúde pública, né? Funcionada da Secretaria de Estado da Saúde, no Rotary. E eu queria fazer um projeto que realmente envolvesse a nossa comunidade, que fosse em prol da nossa comunidade. E eu estava escrevendo esse projeto, mas eu estava muito patinando nele. Sinceramente, eu não sabia. A Cíntia foi presidente do clube e eu falava para a Cíntia, Cíntia, eu queria lançar na tua gestão. Doutora Cíntia Araújo. Doutora Cíntia Araújo. Beijo, Cíntia. E ela sabe bem dessa história, porque ela acompanhou muito essa minha angústia, né? E ela falava, Valzinha, vai nascer no momento que tiver que nascer. Então, ela sempre me apoiando muito ao escrever o projeto. Porque a gente teve a formação da academia, que é preciso escrever um projeto. Você precisa tirar da cabeça e passar para o papel, né? Então, o projeto tem começo, meio e fim. Tem que ter uma estrutura. Sim. E aí, vamos escrever o projeto. E aí, culminou dessa minha visita, né? E deu ter tido a oportunidade de vivenciar algumas coisas maravilhosas, né? A oportunidade de ter tido acesso ao material de campanha, fotográfico, de tudo que estava acontecendo. E aí, eu fui fazer todo um estudo mesmo sobre o Outubro Rosa no mundo. Como que ele... Onde que tinha começado? A história do Laço Rosa. Uma série de coisas que fazem parte do histórico desse projeto e que eu falei dele já um milhão de vezes, que eu já nem falo mais, porque acho que todo mundo já enjoou de ouvir, né? De tanto que eu falei de que todo mundo conta essa história já, né? Então, assim, a gente nem conta mais muito dessa história, né? E aí, escrevemos o projeto e aí, na gestão do companheiro João Cabrelli, lançamos o movimento Marama Rosa. E foi uma coisa, assim, surpreendente, né? Porque nós colocamos na avenida mais de 500 pessoas na primeira caminhada pela vida, nós colocamos 420 mulheres no primeiro Chá Rosa. E aí foram as ações, né? Nós tivemos uma parceria gigante da Associação Comercial e Industrial. Nós tivemos a cidade inteira decorada de rosa, iluminada de rosa, outdoor. Quer dizer, o Marama se mobilizou inteira por uns três anos seguidos. Aí vieram os desfiles, a parceria, né? Depois que o Hospital Opecã começou a funcionar, nós fizemos uma parceria com o Hospital Opecã e a gente começou a trabalhar com as nossas vitoriosas, as nossas guerreiras, fazendo os desfiles, onde a gente mostrava toda a história de vida dessas mulheres, né? Que superaram os seus tratamentos, né? Superaram a doença. A Lucy Lemes fazendo a foto das mulheres. A nossa parceira Lucy Lemes, que até hoje é a nossa parceira, ela nunca deixou a gente... Beijo. Nunca deixou a gente trabalhar sozinha isso, né? Então, ela sempre conosco. E, assim, uma infinidade de parceiros. Uma infinidade de parceiros com a gente que todo ano vai se somando, se somando. E aí a gente chegou aí aos dez anos de movimento, o Marama Rosa. E aí tem toda a história dos homens, depois, né? Da saúde do homem, com a gosto azul. Tem a história do novembro dourado, que é o câncer infanto-juvenil, que daí é uma outra vertente, é uma outra história. São outros contextos, né? Que a gente já trabalhou, várias coisas. E aí, no outubro rosa, é isso. Agora, nós estamos há dois anos, por conta da pandemia, sem fazer o chá rosa. Isso, assim, as pessoas têm sentido bastante falta. Mas, quiçá, em 2022, a gente volta com ele. Volta com a normalidade. É. Firme e forte. Valdete, vai ter alguma programação? Mesmo, nós estamos na pandemia ainda, mas, claro que estamos quase o pós-pandemia, que eu adoro falar sobre isso. E aí você está coberta de razão, né? Eu acho que a gente já está quase que voltando à vida normal, né? Mas que ela vai continuar, ao congelar também. Os cuidados continuam. Sim, acho que aquele normal, o novo normal, né? Que a gente diz, né? Um novo normal. Eu acho que a gente aprendeu também algumas lições importantes, né? Com a pandemia. E é claro que não poderia ficar, passar em branco durante o mês de outubro, que é esse mês tão especial, passar sem nenhuma programação especial voltada às questões de prevenção para as mulheres, né? A Secretaria Municipal de Saúde, junto com diversos parceiros, né? E dentre esses parceiros estão a universidade, a Unipar, com o curso de medicina, o curso de enfermagem, a escola... Sempre companheiros, né? Sim, a escola Ilda Camal também vai estar presente, com o curso técnico de enfermagem. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Então, assim, no dia 8, tá, Tamires? Dia 8, das 8 da manhã às 20 horas, horário estendido, todas as unidades básicas de saúde estarão prontas para receber as nossas mulheres, tá? O que está sendo ofertado? Vamos dizer assim, né? Diferentemente dos nossos dias D, que a gente sempre fez, né? É óbvio. A Secretaria está focando naquilo que ficou realmente sem ser feito. que a pandemia, durante a pandemia, as pessoas deixaram de procurar esses serviços, os serviços deixaram de ser oferecidos, né? Então, assim, as mulheres vão fazer coleta de preventivo, vão ter acesso ao toque da mama, né? Fazer o exame de toque da mama. As que tiverem as necessidades de mamografia serão encaminhadas para o exame de mamografia ultrassonografia ou exame de ultrassonografia da mama. E, se necessário ainda, outros atendimentos também serão feitos. Então, amanhã, começa a que horas e vai ter que horas? Das oito da manhã às vinte horas. Olha, gente. No dia oito, tá? No dia oito, sexta-feira, dia oito de outubro, na sexta-feira, das oito horas da manhã às vinte horas. Então, fiquem antenadas. Em todas as unidades básicas de saúde, tá? Isso não quer dizer que você, mulher, que de repente acontecer de... Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito no dia oito de não ir. Durante o mês inteiro, essas unidades todas estarão fazendo atendimento. Atendimento voltado para a mulher, né? E também nós não podemos esquecer que as unidades básicas de saúde, os profissionais, estão lá o ano inteiro. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, nos omitirmos nos cuidados com a gente mesma. Verdade. São doze meses no ano. Estamos tendo um dia especial para nós. estamos tendo um mês especial para nós. Então, assim, eu acho que vai agora da consciência de cada mulher de se colocar em primeiro lugar e tirar um tempinho para ela e dizer, não, hoje eu vou cuidar de mim. Hoje as crianças vão ficar com o papai, vão ficar com o vovô, vão ficar com o irmão, com a irmã. Não sei com quem vai ficar, mas chefe, hoje eu tenho que ir fazer os meus exames, hoje é um dia especial, a minha unidade vai estar atendendo, não conseguir sair seis horas, vou direto para a unidade, né? Ou, se de tudo não conseguir, eu ainda tenho aí praticamente 30 dias ainda para poder fazer esse acompanhamento, né? E se de tudo ainda não der, nós ainda temos mais 11 meses para poder fazer isso. O importante é que não deixe de fazer, Tamires. Exatamente. É isso, sabe? Acho que é isso que a gente precisa dizer muito. Se cuide, mulher. Eu sempre digo assim, que a gente tem o instrumento mais perfeito e mais divino que Deus poderia nos ter dado com a gente mesmo, que são as nossas duas mãos, né? Estão aqui, as duas mãos, são dez dedos que eu preciso aprender a me tocar. Eu preciso aprender a me conhecer. Então, se eu não posso ter vergonha de chegar lá na enfermeira da unidade, no médico que está lá e dizer, eu não sei fazer o exame de toque. eu estou sentindo uma dor aqui, eu estou sentindo um nódulo aqui, mas eu não tenho certeza. Eu não sei se isso daqui realmente pode ser algo grave ou não. Me ensina como é que eu tenho que fazer. Como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Eu muitas vezes tive essa dúvida. Ou vocês acham que lá atrás, há mais de dez anos atrás, quando eu perdi essa minha prima, como que eu fiquei? Eu fiquei maluquinha. Porque tudo era motivo para eu correr para as enfermeiras que eu conhecia ou para a minha médica e falar, ai meu Deus, tem uma coisa aqui, doutora, olha para mim. Tem alguma coisa estranha. Eu tenho, eu tenho, está doendo, está doendo, está doendo. Entende? Então, assim, é sério. É sério. Tem que cuidar, tem que olhar. E lembrar que a maioria das vezes é silencioso, né? É. Pode ser silencioso e você pode estar silenciando. Então, assim, não se cale. Não se cale diante da dúvida. Não se cale diante do medo de descobrir que você tem alguma coisa. Né? Não se cale, não se omita com você mesma. Acho que isso é muito importante, né? Você não se omitir com você mesma. Né? Nós temos que estar sempre pensando que quando você tem um diagnóstico precoce pro câncer de mama você tem 100% de chance de cura. Então, o diagnóstico precoce ele salva vidas. Então, vamos ter cuidados. Vamos cuidar do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa qualidade de vida. Vamos cuidar da nossa alimentação. Vamos aí, se a gente não pode sair pra fazer uma atividade física como você diz, vamos subir e descer a escada, né? Em casa, vamos pular corda, vamos dar um jeito. Vamos lavar os cachorros. Vamos dar um jeito de fazer atividade extra aí. Movimento. Vamos nos movimentar. Eu acho que é bem isso mesmo. Cuidado com o que você come, eu acho que é bastante importante. Informação você tem no seu celular, né? Filtre bem, muito cuidado, passe pela peneira, né? Fique com aquilo que realmente é correto, que é certo, né? Procure sempre informações... Não fica absorvendo tudo que você tem. Informações realmente válidas, né? De pessoas idôneas. E assim, vamos cuidar, vamos cuidar. Exatamente. Então, esse ano nós teremos... O dia D. O dia D. O dia D é muito importante. Começa cedinho. Então, no dia 8, das 8 da manhã às 20 horas, todas as unidades básicas de saúde. Centro de saúde escola sendo mobilizado. Isso é muito importante, gente. O OPECAM sendo mobilizada. Então, né? Dia amanhã, OPECAM abre também a campanha deles lá interna do hospital. A gente vai ter muitos movimentos na cidade, né? Então, assim, muita gente também fazendo outros movimentos que não é o do rótere, digamos assim, né? E o rótere vai estar junto com todos e todos estão junto conosco. Todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto e todo mundo misturado. Juntos somos mais... Fortes. Eu acho que é assim. Sempre juntos somos mais fortes, né? E é uma coisa que eu sempre digo, né? Somos todos anjos de uma asa só. Só vamos poder voar se você me emprestar a sua asa. Verdade. Muito bem colocado. Então, esse ano nós teremos isso. Também. E no dia 27 do 10, que era uma quarta-feira, lá na nossa reunião oficial, nós teremos uma roda de conversa com alguns profissionais também, onde nós faremos um bate-papo bastante interessante. Vamos tentar trazer alguns temas meio polêmicos, assim, para as discussões com alguns profissionais que nós vamos estar fazendo lá. E aí a gente vai estar tentando ver se a gente consegue fazer uma live disso para dar bastante acesso. Ótimo, ótimo. porque mês de outubro, claro que para você fazer o autoexame, fazer os seus exames, a tua mamografia, não é só mês de outubro, não, né? Que a gente faz isso. Então, os cuidados é todos os dias. A mamografia é anual. Depende dos casos, às vezes é mais que uma, né? Mas, enfim, é anual. E o exame embaixo do chuveiro é onde você está sozinha, que você pode passar um sabonete na mama, ela fica mais escorregadinha, você pode apalpar melhor e ver se encontra algum nódulo. Achou algo diferente? Procura sua médica ou seu médico para ver direitinho, né? O que que tem. Sim, eu acho... Não esperava assim, ah, não, displasia mamária, alguma coisa assim. É, e às vezes, também, às vezes, as pessoas acham, assim, que tem que fazer a mamografia, que tem. Nós somos seres únicos, né? Muitas mulheres, elas não têm a necessidade de fazer mamografia, né? Existem critérios para isso, né? E esses critérios, eles precisam ser respeitados também. Muitas pessoas, às vezes, até criticam a faixa etária, uma série de coisas que as mamografias são liberadas. Mas existe todo um diagnóstico que é feito antes, né? Pelos profissionais e que elegem as necessidades dessa mulher, né? Se ela tem essa necessidade de fazer mamografia ou não. Se ela tem algum tipo de risco, né? São, no mínimo, no mínimo, dez riscos que são elencados, né? Para você poder ser candidato, né? A fazer esses exames. Às vezes, você é uma pessoa extremamente saudável e você nem tem necessidade de fazer. Então, nós também temos que tomar bastante cuidado com esse excesso de desejo de realizar exames, né? Porque fazer exames sem necessidade também faz mal. Então, nós temos que tomar cuidado também. Que a mamografia, o certo é anual, né? É, depende, né? E depende. É isso que eu digo. Nós somos seres únicos. Cada uma é cada uma. Então, cada pessoa tem uma realidade, uma necessidade. E quem vai definir isso são os profissionais de saúde. É isso aí, gente. Fiquem bem atentos. Val, eu vou te deixar bem à vontade para você concluir o nosso assunto. Então, deixa o teu recado aí para todos. É, nós ainda tentaremos, se o tempo ajudar e os cronogramas permitirem, né? No dia 9 ou no dia 16 a gente vai estar organizando a carreata. E no dia 31 o passeio ciclístico na zona rural. Então, assim, são atividades, né? Que a gente quer fazer. Envolve a comunidade, a participação de todos. Exatamente para chamar a atenção e para continuar marcando o mês. Nós estamos com a camiseta da campanha, né? Que é essa daqui esse ano. O cuidado que não para. Elas estão à venda lá na loja Navan 10 ao lado do Musamar na Baixada da Avenida Paraná. Quem quiser fazer a sua aquisição. Se alguma empresa quiser fazer a encomenda para usar nos seus funcionários também é só procurar a loja que eles também estão abertos. E o valor da camiseta? O valor da camiseta para a venda lá, se eu não me engano, é R$35,00, tá? Mesmo o valor das últimas. Sim, a gente não visa lucro na campanha. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bastante claro. É só mesmo o material. Mesmo quando a gente faz o chá. Que é gasto. Sempre. A gente só cobre despesas. Despesas do material. Despesas para colocar isso para as pessoas. Porque a gente quer divulgar o movimento, a gente quer que as pessoas estejam atentas a esse movimento, a esse cuidado, e a essa lembrança, e a isso daqui. O cuidado que não para. Sempre. Sempre. Então, assim, o Morama Rosa é um movimento pela vida, pela saúde, e não pela doença. É isso que a gente quer deixar sempre, assim, muito marcante. E agradecer imensamente todos os apoiadores. Agradecer você, o seu programa, que é sempre parceiraço nosso. Obrigada pela sua presença como nossa grande convidada lá dia 29, amiga querida do coração, que você esteve conosco. Foi uma honra te receber lá, né? Então, muito obrigada mesmo, né? E esteja sempre conosco, que a gente fica bastante feliz. E eu venho para fazer a receita, com certeza. Tá bom. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, amém. Muito obrigada. E parabéns por estar sempre tão envolvida com esses movimentos. Obrigada. Você é uma cabeça maravilhosa. Obrigada. Sempre tem que ter um cabeça, mas toma um trabalho em equipe, né? Mas sempre tem que ter alguém que mexe. Sim, agradecimento à equipe do Rotary Clube Umarama Catedral, que é nota mil. É isso aí. Um abraço para todos. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já. Música Música